Vamos lá, vamos conversar, esse assunto é muito importante, quem pode fazer a requisição do embargo da obra, ou embargo de obra, é toda pessoa que julgar que determinada ação ou equipamento da obra esteja em irregularidade, apresentando risco aos colaboradores ou, de fato, pode fazer sim uma denúncia na prefeitura, no entanto, apenas os responsáveis desse órgão podem, após a fiscalização, fiscalizar e realizar uma notificação ao dono da obra que exige que ela, de fato, seja embargada ou retificada ou embargada, então esse é o fato. O embargo acontece caso a obra não possua ou vará de construção que é emitido pela prefeitura após a apresentação do projeto arquitetônico, essa é a regra. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 alvará serve como um comprovante, uma comprovação de que a prefeitura do local onde a obra está sendo realizada possui ciência sobre a ação e regulamenta a atuação, ou seja, que a atividade está devidamente autorizada pelo órgão máximo da cidade. Todo tipo de modificação que seja feita em determinada área, tanto em caráter de construção total ou para reforma, deve sim ter um alvará da prefeitura e, caso não apresente esse alvará, a obra poderá ser embargada imediatamente. O documento também é exigido quando um prédio for demolido e, nessa situação, além do embargo, a construtora ou o dono da obra terá que pagar uma multa a ser calculada de acordo com a área do terreno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. A pergunta é boa. Há possibilidade de recorrer a respeito da decisão do embargo? É possível recorrer ao embargo da obra e reativar-se em atividade desde que as normas propostas passem a ser cumpridas. A prefeitura oferece 30 dias para que os responsáveis pela construção regularizem a sua atuação, se adequando às propostas da lei. Caso esse prazo não seja o suficiente, é possível solicitar um aumento de mais 15 dias. Essa é a regra. Se após esse período a obra não tiver sido regularizada, a prefeitura poderá aplicar uma multa, não sendo o cumprimento exigido. E se o dono da obra não quiser regularizá-la, ele tem a alternativa de demolir tudo o que foi modificado no projeto original. Voltando à construção, ao que constava como modelo, a sanção é eliminada, porém ela também será impedida de continuar com a atividade, também é uma regra importante. Então, vamos lá. Vamos lá. Os prejuízos causados pelo embargo de uma obra, certamente o embargo de uma obra causa um prejuízo financeiro iminente ao dono do prédio. Afinal, isso irá atrasar o cronograma de atividades e algumas delas continuarão sendo cobradas normalmente como aluguel de equipamentos, por exemplo. Além disso, poderá haver consideráveis perdas nos materiais de construção, dificuldades de contratação de mão de obra, especializar e ainda o pagamento de multas. Vamos lá. 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 A pergunta também é muito boa. Como evitar o embargo de uma obra? Para evitar o embargo de uma obra, o responsável por ela deverá, assim que o projeto arquitetônico ficar pronto, solicitar o vará de construção, que é emitido pela Prefeitura da cidade. Além disso, toda a ação deve estar pautada pela Lei de Construção Civil. Qualquer atividade que saia dessa regulamentação é passível de ser embargada, sim. E, por fim, é essencial que a obra esteja dentro de todas as normas de segurança do trabalho. É muito importante ficar atento a essas dicas para que você não tenha a obra embargada e problemas em relação às sanções. Agradeço o convite pela entrevista, viu? Muito obrigado.